Música Irmãos, hoje eu não vou me delongar muito O que tenho para meditar com vocês é algo bem simples E tremendo, mas simples e rápido Eu peço aos irmãos que abram as suas bíblias Na carta do Rabino Shaul A Tito Eu gostaria que passasse o microfone para alguém para poder ler para mim Tito, capítulo 2 Versículo 11 até o 14 Quem pode ler para mim? Você passa para o Francisco, eu já escolhi Francisco, vai ler para o João Porque a graça de Deus que traz libertação apareceu a todos os povos Ela nos ensina a renunciar a impiedade e aos prazeres mundanos E a viver de maneira controlada, justa e piedosa nessa terra Enquanto continuamos a esperar Pelo bendito cumprimento de nossa esperança infalível O aparecimento da graça de nosso grande Deus E a aparição de nosso libertador, Jesus o Messias Ele se entregou por nós A fim de nos libertar de toda violação da Torá E purificar para si mesmo Um povo particularmente seu Desejo desejoso de fazer o bem Amém Qual é a sua tradução? Hebraica Hebraica Muito boa essa tradução Nós temos aqui Uma carta enviada a Tito E Paulo estava aqui conversando com Tito E Tito ficou encarregado de levantar presbíteros Na Grécia Tito era grego Mas aderiu a fé de Paulo Então, por muitas vezes, Tito acompanhou Paulo até Jerusalém E Tito era responsável Paulo fala aqui Tito era um verdadeiro filho dele Era um filho de Paulo Filho na fé Paulo ganhou Tito para a fé que ele pregava E nós visualizamos aqui Que Paulo dá diversas exortações para Tito De como deveria ser um presbítero Mas ele também fala de outros Os deveres de outros grupos Que não necessariamente presbíteros Ele fala aqui dos deveres de toda De todo homem que se curva diante da fé Então, Paulo está aqui dizendo para Tito Olha, Tito O que eu quero que você fale Aonde você estiver É da graça redentora do nosso Deus Que se manifestou abundantemente Na vinda do nosso machia Muitos falam que a graça Ela vem por meio de Yeshua Isso é uma meia-verdade Isso é uma meia-verdade A graça, como nós todos já sabemos Ela existe antes da fundação do mundo Quando Deus criou ali o Shammai Os céus Todo o seu exército Ali, quando Deus criou os luminários Criou toda a humanidade Criou o homem A sua imagem e semelhança Nós visualizamos a graça de Deus Quando os homens pecam Como Davi pecou Que era condenado à morte O pecado de Davi Ali nós visualizamos Deus perdoando Davi Apesar da consequência Se prolongar pela sua casa Se perpetuar pela sua casa Então, nós visualizamos Eu estava conversando sobre isso Com um pastor Da Igreja Assembleia de Deus E eu estava falando É um erro nós acharmos Que a graça está em Jesus É meia-verdade É meia-verdade Mas, em Yeshua Superabundou a graça Essa é a verdade Superabundou a graça E é essa graça Que Paulo queria que Tito Levasse A todos os grupos Se fossem eles presbíteros ou não Todos A pregação da graça superabundante Que se manifestou na vinda do Mashiach Era para todos os povos Está escrito no versículo 11 Pois a graça de Deus se manifestou Trazendo salvação para todos os homens Aí Francisco leu povos, não é Francisco? Mas no hebraico está Adão Humanidade Povos Humanidade Homem Então, nós percebemos Que essa graça redentora Essa superabundante graça Nos abraçou Ela nos abraçou E hoje nós podemos estar aqui Meditando sobre uma carta Que o Rabino Shaul Mandou para Tito Para que ele levasse a Grécia Essa mensagem redentora Mas não é isso que eu quero me ater, não Eu quero me ater ao final Deste texto que nós lemos Final deste texto que nós lemos Lê para mim, Francisco De novo, o final O 14 O finalzinho que eu quero que vocês Parem e meditem nele Ele se entregou por nós Afim de nos libertar De toda a violação da Torá E purificar para si mesmo Um povo particularmente Peraí Peraí Purificar para si mesmo Um povo Propriamente Seu Olha só Você está sendo escolhido Para ser um povo Propriamente Dele Aí continua Francisco Ele se entregou por nós Afim de nos libertar De toda a violação da Torá E purificar para si mesmo Um povo Particularmente Seu Desejoso De fazer o bem Desejoso De fazer o bem Tem outra tradução aí? O que que está em outra tradução? Na sua tradução, Alexandre Hã? Não Antes das boas obras Zeloso Na minha está zeloso também A sua também? Zeloso? Zeloso? Pois é Quando Foi traduzido Para o português Houve um erro Porque em hebraico Ele traz um conceito Ele traz um conceito diferente De ser zeloso Ou de ser desejoso O conceito aqui é de ser Ágil Rápido Então Deus está Separando um povo Para si Para ser Ágil Em boas Obras Muda tudo Muda tudo Eu e você Estamos sendo chamados Para ser Ágeis Em boas Obras Em boas Obras E ele traz um sentido Pergunta O que que significa Boas obras Vocês podem me responder O que que significa Boas obras Fala pra mim Dagmar O que que significa Pode falar Ajudar o outro Sedacar Quando procura fazer o bem Sedacar Mais alguém Tem um outro significado Alexandre Um outro significado Cumprir os mandamentos Tudo que é bom Né Podemos dizer assim Pois é Mas será que é isso Que o Rabino Saúl Quis dizer Para alguns exesetas Fazer boas obras Significa Fazer A vontade De Deus Mas não é Algo Amplo E genérico Fazer a vontade De Deus Ora Fazer a vontade De Deus É algo genérico Subjetivo Que falta ainda Esmiuçar O que que significa Fazer a vontade De Deus Será que fazer A vontade De Deus É só eu cumprir Os mandamentos Será que fazer A vontade De Deus É só eu fazer Sedacar Isso É que nós vamos ver O que que significa Fazer a vontade De Deus Mas antes disso Eu quero que você Vai lá Para a gente Analisar o contexto Em que Paulo Estava falando Para Tito Você vai lá No versículo 8 Do capítulo 3 De Tito Versículo 8 Do capítulo 3 Diz assim Fiel É a palavra Olha só Eu vou ler isso daqui Porque Eu quero dizer Para vocês O que que significa Fazer Boas obras Que muitas vezes Não é somente Isso que nós pensamos Olha só Fiel é a palavra Eu quero Tito Paulo falando para Tito Que a proclames Com firmeza Proclamar o que irmãos? A palavra Com firmeza Para que os que creem em Deus Procurem se aplicar As boas Obras Estas coisas São boas E proveitosas Teve uma Enquete É uma pesquisa Que diz assim O homem Quando lê Aprende 5% O homem Quando lê Aprende 5% O homem Quando estuda Eu estou lendo Aqui a palavra Eu aprendo 5% Ao lê-la Quando eu sento Para estudá-la Eu aprendo 50% Quando eu paro Para ensiná-la Eu aprendo 90% Quando eu paro Para ensiná-la Eu aprendo 90% E Paulo E Paulo está falando Que fiel É esta palavra E eu quero que você Proclames com firmeza Com robustez Com fundamento Sabe por quê? Com fundamento Porque no versículo Seguinte Diz assim Evita Questões Tolas Evita Questões Tolas Genealogias Contendas E debates Acerca da Torá Da lei Que são Coisas Inúteis Evas O que que Paulo está dizendo Para Tito Olha Tito Você sabe O que é fazer Boa obra? É você Anunciar Com firmeza A palavra De Elohim E se desviar De questões Fúteis De questões Banais De questões Que mais Separam O homem Um do outro E de Deus Do que agregam E nós Hoje Estamos vendo Púlpitos Declarando Doutrinas Humanas Falando De doutrinas Que são Preceitos De homem Isso não é De hoje Desde antigamente Quando Yeshua Veio Ele falou Isso é Preceito Sobre Preceito Regra Sobre Regra Yeshua Virou Para os Fariseus E disse Assim Vocês Têm a Chave Do reino Dos Céus Vocês Não entram E não deixam Ninguém Entrar De tanto Preceito E doutrina Humana Que vocês Colocam E nós Vemos Púlpitos Cheios De Coisas Inúteis Irmãos Que não que nós estávamos lendo era para quem? Tito agora é para Timóteo ele volta a falar com Timóteo capítulo 1 versículo 3 como te roguei quando partia para Macedônia que ficasseis em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina que não ensinassem outra doutrina nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis que antes produzem controvérsias antes produzem controvérsias o que que Paulo está falando aqui se resuma se restrinja a falar daquilo que é mais importante que é a graça super abundante do nosso Senhor ao trazer Yeshua Hamashi é isso que os gregos os goiãins precisavam saber é isso o que que adianta eu ficar meditando sobre preceitos preceitos judaicos preceitos cristãos o que que o rabino fulano de tal fala ok é importante eu saber mas isso não levará ao mais importante que é a super abundante graça do nosso Mashiach eu não estou aqui dizendo que você não tem que conhecer você tem que conhecer porque a palavra de Deus e isso é a boa obra fiel a essa palavra Paulo fala conhecimento da palavra todos nós temos que ter e quando e quando Oseias ele fala sobre isso o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento por que que ele falta conhecimento porque busca fontes erradas e ele acrescenta o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde porque o espírito de luxúria os engana e eles prostituindo-se apartam-se do seu Deus o problema não é você adquirir conhecimento o problema é você alcançar conhecimento buscando caminhos tortuosos errados que não a palavra de louvor e hoje nós vivemos assim tal igreja tem tal doutrina a outra igreja tem outra doutrina e nós não sabemos qual doutrina certa de tanta doutrina que é de tantos dogmas existentes nós não sabemos qual é o certo qual que é o errado mas quando nós olhamos para as escrituras nós percebemos que aqui encontra-se a verdade aqui encontra-se a verdade e a verdade é que eu tenho que praticar as boas obras Paulo dá um sentido todo especial ao que ele chama de boas obras ele entende como um serviço de fé prestado a Adonai não adianta eu fazer de sedacar não adianta eu fazer de sedacar eu tenho que fazer de sedacar com fé com um elemento a mais não adianta eu reservar um pouquinho do que eu ganho para dar aos pobres se eu não faço aquilo ali carimbada com a fé carimbado com a fé em Tiago 2 22 Tiago 2 22 diz assim mas queres saber ó homem sensato que a fé sem as obras é inútil ora aqui Tiago já fala que a fé sem obras é inútil mais adiante ele fala que o homem vê diz então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé ele usa uma expressão aqui Paulo em Tiago 2 26 26 ele fala assim assim como o corpo sem o espírito é morto você já viu um corpo sem espírito você já viu ele é morto ele não tem vida o cuar o sopro de Elohim já não está então ele não tem vida a mesma forma que é um corpo sem espírito está morto assim também é a fé sem as obras aí Tiago fala assim Tiago fala assim porém dirá alguém tu tens a fé e eu tenho as obras então vamos fazer o seguinte olha irmã Ruth eu tenho fé e você tem obras nós somos o que? nós somos incompletos eu tenho a fé e um único senhor no Elohim errar eu tenho fé e daí? o que que me vale isso? a palavra de Deus diz assim crês muito bem até os demônios creem e se estremecem fé e daí? o que que eu vou fazer com essa fé? ela se torna morta se eu não desempenhar a obra por meio da minha fé a minha vida não vale nada a minha fé não vale nada é isso que Tiago está falando e ele usa esse termo aqui ó raemuná deixa eu passar aqui que eu estou falando e ah não está aí não? não botei fala assim raemuná nibelim maassim metá a fé sem obras é morta lá em Tiago 2 22 ele fala assim vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada aperfeiçoada agora de tudo isso que eu falei irmãos vocês já estão cansados de saber vocês estão cansados de saber isso o que eu preciso que vocês entendam é que nós temos muita fé mas nós não somos trabalhadores podem me criticar depois mas essa congregação trabalha muito pouco nós trabalhamos muito pouco nós não somos ágeis nas boas obras e eu estou falando isso com vergonha com vergonha porque nós não arregaçamos a manga para trabalhar não arregaçamos a manga para trabalhar bem mas sim tovin boas obras e nós falamos que nós temos fé eu acredito nós temos fé nós só não queremos trabalhar mas nós temos fé pode pode falar cadê o padre senhor irmãos boa noite robertinho em efésios 2 capítulo 2 8 versículo 8 diz assim pois é pela graça que sois salvos por meio da fé isso não isso não vem isso não vem de vós é dom de Deus de Elohim não das obras para que ninguém se glorie pois somos feitura sua criados em Cristo Jesus Yeshua Hamashia para as boas obras as quais Deus Elohim preparou para que andássemos nelas e aí eu faço também um parênteses rapidinho que eu concordo com você em tudo que você está dizendo e que mais que também uma uma coisa que me veio na mente aqui também é o trabalho interior de cada um o trabalho de se polir de fazer uma analogia como se nós fossemos uma pedra bruta e a partir do momento que nós conhecemos a Cristo Jesus Yeshua Hamashia o Salvador e enxergamos o seu reino enxergamos o que devemos ser feito nós também começamos a fazer obras em nós mesmos melhorarmos tirar nossos defeitos a nossa ira a nossa inveja e eu acho que isso é um trabalho de obra também que é muito difícil de ser feito também e que deve ser levado em conta que não devemos esquecer porque senão a gente pensa eu assim eu muitas vezes eu penso vou lá ajudar fulano vou ajudar vou dar o dinheiro igual você falou mas muitas vezes eu por dentro não estou fazendo a obra em mim mesmo que é muito importante de não ser violento não brigar e etc é isso isso as obras não constituem somente você fazer alguma coisa para o seu irmão boa obra como diz Paulo aqui ele está pedindo para Tito se abster de coisas vãs de coisas que não produzem frutos que não produzem resultados isso também é boa obra mas o que eu quero dizer lá em Lucas vamos ver o que que Exua fala sobre isso lá em Lucas capítulo 17 versículo 5 diz assim disseram então os apóstolos ao Senhor aumenta-nos a fé bom então o diálogo começou com os discípulos pedindo ao Senhor que aumentasse a fé então qual era o objetivo da conversa fé não é verdade fé olha o que que Exua respondeu irmãos olha o que que Exua respondeu Francisco olha só respondeu Exua Lucas 17 agora eu vou ler o 6 se vocês tivessem fé como um grão de mostarda diriais a esta moreira desarraiga-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedecerá olha a parábola que ele diz irmãos falando de fé nós estamos falando de que de fé olha a parábola que ele diz qual de vós terá um servo a trabalhar ele já está vinculando a fé ao trabalho observe nas entrelinhas irmãos qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou apacentar o gado a quem voltando ele do campo diga chega-te e assenta-se a mesa que que Exua estava perguntando assim olha quem de vocês aí é o proprietário da fazenda que quando o seu servo chega da lavoura você fala assim vem cá servo senta aqui na minha mesa vamos comer junto ele estava falando isso desafiando qual de vocês é assim aí ele complementa ele complementa e não lhe diga antes prepara-me a ceia e singe-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido e depois você pode comer ele falava para o servo olha servo vai lá monta a mesa para mim eu vou comer e depois você come mas ainda não é aí não agora que é o tchan do negócio agora que é o ponto e ele diz assim e então lhe diga não isso eu já li oito agora é o nove dá graças ao teu servo porque fez o que foi mandado quando você manda o seu servo fazer alguma coisa que ele é obrigado a fazer ele é obrigado a fazer aí está perguntando que você vai dar graças a ele porque ele fez o que ele foi mandado fazer creio que não assim também vós quando fizer tudo aquilo que lhe for mandado fazer dizei somos servos inúteis porque fazemos somente o que deveríamos fazer aonde está a fé aonde está a fé irmãos eu vou provar a minha fé quando eu fizer mais do que me mandam fazer para que o reino seja estabelecido agora nós fazemos o que nos mandam fazer e ainda com má vontade porque eu tenho muito trabalho eu tenho muito trabalho esses dias eu estive junto com os pastores do conselho de igrejas evangélicas e eu pude desabafar um pouquinho com eles e eu perguntei pastor para o presidente para que que serve esse conselho para que mais um conselho para que que serve esse conselho para mim eu já dei a resposta esse conselho serve para a unidade das igrejas para trabalhar a unidade das igrejas mas o que que eu tenho feito nesse conselho que produza este resultado esta boa obra o que que nós temos feito só reuniões só reuniões o nosso conselho este conselho que eu acho muito importante vai ficar apenas em reuniões o que que nós vamos fazer para efetivar efetivar as nossas boas ações as nossas obras o que nós temos feito aqui é ínfimo nós não temos feito nem o que nos manda nem o que nos foi mandado nós temos feito e você sai daqui feliz da vida ah mais um shabat mais um shabat e nós não temos feito irmãos quando eu falo em fazer quando eu falo em fazer eu estou falando que tudo tudo está relacionado com ações você quer ver só o amor ele está relacionado com ação ou sentimento ação ação olha só se eu tiver só o sentimento eu não amo eu tenho que praticar o amor a justiça é uma ação ou um sentimento ação eu preciso efetivar a justiça o falar mal do outro é uma ação ou é um sentimento nenhum dos dois isso daí é laxon hará mas para eu evitar laxon hará eu tenho que praticar uma ação eu vou contra isso que você falou Alexandre eu vou contra mim mesmo eu vou contra mim mesmo agora é uma boa ação eu ir contra mim mesmo naquilo que eu vou fazer de errado é uma boa ação vocês estão captando o que é boa ação boa ação não é você fazer te sedacar somente não é nós temos muito bem lembrado nós temos mandamentos positivos e mandamentos negativos e os mandamentos negativos nos trazem correção nos trazem ensino do mesmo jeito que o positivo somos servos inúteis fala para você mesmo eu sou um servo inútil fala se você tem coragem de falar para você mesmo eu não quero ouvir você falando não eu quero que você fale para você mesmo eu sou um servo inútil porque eu tenho feito o que me é nem o que me é mandado fazer eu tenho feito isso mais a alma isso aí mas quando aquele que ganhou um talento e guardou ele guardou um talento dele ele fez errado ele roubou não ele roubou não ele guardou o talento dele e quando ele guardou o talento dele enquanto ele guardava o talento dele os outros dois que receberam fizeram o que? depositaram no banco e aquilo ali rendeu mais talento mais talento eu quero dizer para você meu irmão e minha irmã que você hoje tem a possibilidade é hoje a possibilidade de falar que você quer multiplicar aquilo que Deus deu na sua vida você quer multiplicar a obra que Deus te deu para fazer e não foi pouca não porque todos nós aqui fomos chamados para ser vaso de honra nós fomos chamados para ser vaso de honra nós fomos chamados para estabelecer estabelecer a construção de um tabernáculo interior na vida de cada um de nós e o que nós temos feito para isso? nós estamos de braços cruzados vendo o mundo passar na sua imundícia nas suas concupiscências e dentro de nós a Lachonrará prospera 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 enquanto nós somos chamados para fazer boas obras nós estamos falando contra o nosso irmão e eu quero dizer para você eu quero citar aqui Exupery Exupery foi um escritor famoso francês que ele escreveu aquela obra O Pequeno Príncipe ele diz assim tu és eternamente responsável responsável pelo que? cativas cativar é amar você é responsável por aquele que você ama você sabia que você é responsável pelo seu inimigo? porque Jesus fala o que? que você tem que amar hoje? então você é responsável por ele irmãos nós vivemos evangélico nós vivemos evangelho humano nós não vivemos a palavra de Deus nós vivemos evangelho humano enquanto nós desperdiçamos nossas forças para degladiar nos uns aos outros para desmerecer o outro para desmerecer o outro para desmerecer para nossa vergonha nós somos servos inúteis eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça que você e eu somos servos inúteis o serviço de fé que Paulo está falando que nós devemos prestar ele é aquele serviço de fé estabelecido em um tripé em um tripé aqui tem dois pés tem que ter mais um aqui um tripé para estabelecer e qual é esse tripé? a justiça a misericórdia e a fé justiça misericórdia e fé quando se pratica isso se pratica as boas obras você já começa a sair da sua condição de inútil de inútil de inútil porque você acha que você vindo aqui cantar louvor você está fazendo boa obra porque você acha que vindo aqui ensinar você está fazendo boa obra porque você acha que vindo na igreja você está fazendo boa obra você não está fazendo nada a mais do que você deve fazer então você é um servo inútil e não sou eu que estou falando você pode brigar com Yeshua porque é ele que está falando me livrem dessa sua cara feia brigue com Yeshua porque é ele que está falando então irmãos hoje é isso que eu tinha para trazer para vocês eu sei que vocês não gostam muito de palavra quando é assim não palavra dura demais Roberto às vezes é considerado muito duro porque ele fala e eu estou falando para mim também eu estou sendo duro comigo também porque nós não temos trabalhado irmãos olha é impressionante você sabe o que aconteceu agora aqui na prefeitura de Vitória nós vamos ter uma reunião segunda-feira lá na OAB porque eu faço parte da comissão da vida na OAB e a comissão da vida ela trata de assuntos mais voltados para conduta da palavra que nós conseguimos colocar uma comissão lá de para estabelecer coisas verdadeiras que a OAB estava precisando né a nossa OAB está muito é como é que eu posso dizer precisando de ser purificada a nossa OAB está precisando de ser purificada e o presidente agora da OAB aqui do Espírito Santo instituiu essa comissão chamada comissão da vida porque que nós colocamos o nome da vida para que não falássemos porque se colocássemos outro nome as outras comissões LGBT as outras comissões de direitos humanos não ia aceitar a nossa comissão olha só o nível que nós já chegamos aí sabe o que aconteceu aqui em Vitória vou contar isso para encerrar a Câmara dos Vereadores de Vitória está analisando um projeto de uma verba uma verba pública municipal pública que vai ser distribuída a um como é que eu posso dizer vai ser distribuída para um setor da sociedade para estimular não é formar cabeleireiros verba pública empregada para formar cabeleireiros e só podem participar quem for do LGBT se eu quiser ser um cabeleireiro porque eu sou homem eu não posso verba pública irmãos verba pública e o que que vocês estão fazendo estão enfiando na nossa goela abaixo e nós não estamos fazendo nada eu sei que você pode falar assim mas o que que eu posso fazer muito você pode fazer muito muito estabeleça nas regiões celestiais estabeleça o reino aqui na terra você ora pai nosso que está no céu venha a nós o vosso reino mas eu não estabeleço o reino de Yeshua a cada vez mais estão empurrando goela abaixo em nós o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer verba pública irmãos destinada isso eu considero que é uma discriminação considero isso uma discriminação isso que é discriminação homofóbica eles mesmo fazem não é aquele que vem aqui no púlpito e falar que é pecado é pecado e eu vou ser preso declarando que é pecado o homossexualismo que me prendam mas eu não vou deixar de falar queiram vocês queiram vocês não queiram as boas obras nós temos que fazer se nós nos calarmos as pedras falarão que o eterno abençoe a todos que nos dê uma semana de muita paz e que o eterno possa falar ao nosso coração ainda que dormindo porque nós precisamos despertar nós despertamos nós precisamos nos despertar porque nós achamos que boas obras é só de sedacar boas obras não é só de sedacar boas obras é nós pararmos de fazer o que é mal aos olhos de Hashem o que é mal diante dos olhos de Adonai e estabelecermos o reino do machia isso são as boas obras vós do que clama no deserto preparai o caminho do nosso rei preparai o caminho do vosso rei voz do que clama no deserto João batista perdeu a cabeça dele declarando o reino e a bíblia diz que nós não demos ainda o nosso sangue para estabelecer o reino aí o pastor perguntou para mim assim é não sei quanto tempo mais nós temos porque Jesus pode voltar amanhã eu falei não volta não meu irmão eu falei com o pastor não volta não pastor como assim você sabe o dia e a hora que ele vai voltar eu falei não eu não sei nem o dia nem a hora mas eu observo os tempos há tempo estabelecido para todas as coisas e eu vou te dizer o porquê que Jesus não volta amanhã Simon eu vou te dizer o porquê que Jesus não volta amanhã porque a igreja ainda não está preparada a igreja não tem unidade mas eu estou vendo que está se cumprindo uma profecia de Zacarias que diz assim que nos últimos dias as pessoas irão pegar na orla de um judeu e falar com ele assim eu vou aonde você for isso está se cumprindo as igrejas estão se abrindo as igrejas estão se abrindo mas eu vou te dizer que ainda falta muito para ser estabelecido agora eu não posso esperar a igreja se estabelecer porque a salvação é individual e eu não sei se quando eu botar o pé ali para fora eu ainda vou estar vivo então o que eu tenho que fazer hoje para o reino eu tenho que fazer agora agora nesse instante e eu tenho certeza que você agora nesse instante no seu coração você está falando assim eu não vou mais ficar parado eu vou trabalhar em prol do reino do estabelecimento do reino e parar de fazer questões tolas questões que não levam a lugar nenhum amém do reino